Acorda-me, enfim, estou a ti Eu te chamar, num raio de mão, estou a ir te buscar Agora comigo, tu vais me achar Para ouvir todo lugar, ninguém jamais se olhou Acorda-me, enfim, estou a ti chamar Num raio de luz, estou a ir te buscar Agora comigo, tu vais me achar Para ouvir todo lugar, ninguém jamais se olhar Te trouxe aqui para tu conhecer O império nosso, estou a te oferecer O despertado meu filho, o seu mundo Nesse vivo, o império renasci Te trouxe aqui para tu conhecer O império nosso, estou a te oferecer O despertado meu filho, o seu mundo Espiritual, veneno renasci Quando a xerriu, eu fiz a divina Conocerir, enfim, já brilhar, 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 brilhar Em zilir, em alman, brilhar, brilhar Para a porta de sacral, nem me enhar Quando a xerriu, eu fiz a divina Com o ser de te brilhar Com o ser de te brilhar Com o ser de te brilhar E o olhar, ser de te brilhar Que lindo volta Para a majestade E a noite do bem Por a perfeição O ser de te brilhar E em teu coração Recebe-te agora Mais uma previsão Que é a alma ensinar A todos eu te dou E a noite do bem Por a perfeição Por ser de te brilhar E em teu coração É sérgio Que é a palavra Mais uma previsão Que é a palavra Em cima A todos os seus irmãos Da minha enganchada De rar a bebê Da minha enganchada Por ser de te brilhar E em teu coração Que é a alma Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho. Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho. Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho. Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho. Eu sou o teu pai, eu sou o teu filho. 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 Eu sou o teu filho.